Fala aí pessoal, beleza? Então, eu vim aqui mostrar para vocês como que dropa colar de ouro. Isso aqui pode levar meia hora, vinte minutos, duas horas. Que merda, sabia não? Mas eu vou editar o vídeo aí para quando eu dropar, porque vocês vão precisar ter. Anel de segredos, tá? Que é para você não roupar o teu personagem. Vai precisar do manto da bravura, tá? E vai precisar de uma luva do ladrão. Com esses três itens aqui você já pode começar, tá certo? Daí eu vou cortar para a hora que dropar, tá certo? Então, fica de olho aí, esse vídeo vai ser rapidinho, só para vocês entenderem para que que usa o colar é para o set PVP, tá? Ele dá resistência a flashers. E hoje é o colar que a gente usa aí para o PVP no Metin 2, na ROX, tá? Então aqui, só para vocês entenderem, esses javalis aqui eles dropam esse colar, tá? Para você saber, clica aqui na interrogação, como eu falei no outro vídeo. E tá aqui o colar, ó. Colar de ouro. Ele vai de 0 a mais 2, tá ok. Aí depois você refina ele, coloca os ADDs e tal, ou vende, depende da quantidade. Eu tô aqui no reino azul, no reino amarelo, desculpe. Onde tem mais mob aqui, né? No azul e no amarelo. No vermelho não tem muito mob, então eu prefiro fazer esse drop aqui, tá ok? Vou tocar aqui o vídeo para frente, vou fazer o drop aqui e depois eu mostro para vocês quando dropar. Valeu! Então pessoal, nesse ponto aqui, foi a hora que eu dropei o colar, tá certo? Quase 40 minutos para dropar. Aí a gente conseguiu aí dropar, ó, enfim, o colar aí. Vou mostrar para vocês aí no vídeo aí, tá certo? E aí pessoal, então, depois de praticamente 39 minutos demorou para dropar o colar, tá? Então esse aqui é o colar, tá certo? Então pessoal, não esquece de curtir o canal, se inscrever, tá? Valeu! Um abraço a todos e até mais! E aí E aí E aí